Eu queria calar a boca de muita gente. E eu consegui, graças a Deus, entendeu? Mas isso não foi o foco principal, não. Mas o que me deu combustível, deu. Ele tem a personalidade. Ele tem a habilidade. Ele tem a liderança. Foi um sonho que veio. A gente ganhou um título e se perdeu completamente. A gente começa a entrar num parafuso, né? Foi tudo da ladeira abaixo. No Brasil, é muito time bom. Juntar todos em uma liga é muito disputado. Não é fácil de vencer. O jogo cada vez está mais complexo, cada vez o nível está mais alto. Então, o jogo fica mais tático. Não vamos deixar esses filha da puta pegar o nosso prato. Independente do esporte que a Tirico ditar, você pode perceber que está sempre com os melhores. Eu não preciso nem falar da mira dela, gente. Pelo amor de Deus, é a bastarda. Quando eu jogo, eu não penso em nada mais que ele. É muito mais difícil para a gente que é mulher. Mas essa é a graça de tudo. Ali deu para sentir o gosto de sangue. Ali deu para ver o muro tremer, a parede rachada. O que eu mais gosto dentro do Fortnite é ganhar. Eu me chamava de vovô lá, os japoneses. É, os caras vão me chamar de vovô, mas eu tomo a bola, por favor. Ah, merda! Respeita a competição. A competição, acima de tudo, é soberana. No ambiente competitivo, é muito fácil você perder o senso de realidade. Você está passando vergonha. Porra, eu vi o capitão do time transtornado. Então não toma rust, porra! Se você cair, vai cair todo mundo. Um, dois, três, das olímpicas! Tá com a gente gay, frio! Nunca! Tem um mundo sem o melhor jogador. Como a gente era um time que raramente perdia, quando a gente perdeu uma partida, perdeu duas partidas, para a gente aparecer o fim do mundo. Estamos meio que estancados. Eu quero começar um time de novo. É fácil da pessoa olhar pra gente e achar o que ela quiser, sem saber o que a gente tá passando naquele momento. Eu nunca tinha pensado assim, quando que eu ia parar de jogar, mas aquele campeonato ali, depois que acabou tudo assim, eu falei, cara... Eu acho que as pessoas conseguiram sentir a dor que eu senti, que foi treinar muito e ser roubado. Se a gente não tocar na ferida ali... Já faz três meses que eu quero dar um palpite. Talvez a gente não tivesse voltado. É isso então, vai ser um peso morto. Os jogadores ficaram muito ansiosos, porque ninguém sabia se ia ter emprego amanhã. Você tá vivendo com esse cara há anos, você vira a família dele. Fica alegre com ele, sofre com ele. Você compartilha aquilo com ele. Tá olhando pra trás, eu nunca, sério mesmo, imaginando que em cinco anos a gente teria um prédio no Brasil, cara. O lado do céu escuro vai estar em frente de nós. Você tem que criar uma org, você tem que dar uma vida ali, né, mano? É a profissão do momento, né? Muito doido o potencial que os jogos têm pra reunir as pessoas. Ah, eu gosto demais. O brasileiro não nasceu pra ficar sozinho, ou pra fazer as coisas sozinho. A gente nasceu pra fazer as coisas juntos e acho que talvez esse seja a nossa grande força. O que é o futuro do Brasil? O que é o futuro do Brasil? O que é o futuro do Brasil? O que é o futuro? COMO-L 알ota eu estou comenta? Ou até o futuro? Ou até o futuro? Porque, com certeza...